Essa bola na trave, você falou aí, a gente tava falando do Cássio, né, tá vendo as defesas do Cássio aí, mas essa bola aí merecia, 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 merecia. E o Davi Luiz, ele é habituado a fazer gols bonitos, né? A gente lembra, gol do Davi Luiz, a primeira coisa que vem à memória é contra a Colômbia, na Copa, isso, na Copa de 2014, que ele faz aquele belíssimo gol, que, pô, não tem jeito, o Ospina ali podia pular 30 vezes que ele não ia chegar nunca. Essa bola o Cássio podia pular 70, que ele não ia chegar nunca. Tanto que o Cássio fica longe, ele vai, mas ele não chega nem perto da bola. Não chega, não chega. Uma pena, uma pena. Ia ser um baita do enredo, né, o Flamengo ganhar o primeiro jogo. E o Davi fez uma boa partida. Mais uma vez, né? Se o Flamengo ganha o primeiro jogo, a fatura tá liquidada pra mim. Mas você acha que tá tão tranquilo assim pro jogo de volta, Carlinhos? Deixa eu ver, o jogo tá em aberto, mas assim, o Flamengo dentro do Maracanã, empurrado pela sua torcida, cara, com essa proposta de jogo do Corinthians, o Cássio sendo o melhor em campo, tá muito mais pro Flamengo. Tá muito mais pro Flamengo. Vamos ver o que o Dorival falou sobre a partida, a gente volta aqui pro nosso sul pra debater. Vamos lá. Um jogo disputado, um jogo nervoso, mas foi um jogo bem jogado. Acho que as duas equipes procuraram o gol. Tivemos momentos um pouco melhores, tivemos outros momentos em que o Corinthians foi um pouco melhor. Eu acredito que tenhamos tido aí um jogo equilibrado, talvez o Flamengo com algumas oportunidades a mais, principalmente jogando por dentro, com combinações. Tá tudo em aberto, naturalmente precisaremos de mais ainda pra que possamos encontrar o nosso resultado e principalmente uma partida em que nos dê a possibilidade de buscarmos a nossa vitória. O Dorival tá fazendo aquele, o Dorival tem feito aquele esqueminha da coletiva, né? Aquela respostinha sempre quadradinha, até pra não puxar problema. O famoso media training, né? Ele nem precisa, né? Ele não precisa, ele é um cara inteligentista. Mas é o discurso do media training. O media training é agora mais recente pra galera menos articulada. Tu passou por media training, Kalim? Não, eu não. Mas o Kalim sempre foi muito bom de coletivo. Ah, claro, falavam o que pensava, né? Hoje em dia a gente sente falta disso. Olha, eu quero mandar um beijo pro Leonardo e pro Cláudio, lá no bacalhau do Zen. Cara, aí foi almoçar com a Bebe Onde, os caras te amarram no programa. Tomou aquela, que ela viu no teu story. Eu vi aquele bolinho lá, do água na boca. Todo mundo tá falando desse bolinho, que é bolinho de bobó de camarão. Que isso. Delícia, delícia. Bebe Onde é 18. Deixa eu ver, mandar um beijo pra, você precisou muito disso também, eu também, durante minha carreira. Um beijo pros fisioterapeutas que hoje é dia dele. Ah, mas aliás eu preciso até hoje, inclusive. Eu preciso um agachamento da lomba trava. É, a minha anula, eu acho o seguinte, eu tô com caras abertas. Flamengo é franco favorito. Pode falar o que quiser. Gente, a gente viu o jogo. Lá, aqui com 75, 70 mil, o time do Flamengo completinho. Ah não, sem João Gomes. Mas aí entra o Vidal. Isso aí que tá. Mas aí entra o Vidal. Exatamente. Olha aí, o Flamengo não tem essa preocupação. É claro que eu acho que mexe um pouco com a estrutura do time, no sentido de que o João Gomes, ele já tá mais habituado a jogar com o Thiago Maia. Mas você tendo um Vidal de opção, um cara experiente. Não dá pra tu reclamar. Não dá pra reclamar. E o Vidal não corre errado nunca. Não. Ele só vai na boa aqui, ele vai falar, vai menino, deixa o tio aqui só. E olha a força, aí eu acho que a gente tem em mente, tem que frisar isso. A força que o Vidal fez para jogar no Flamengo. O quanto o Vidal quis jogar no Flamengo. E agora ele vai ter a oportunidade de fazer o segundo jogo, o jogo decisivo, dentro do Maracanã, uma final de Copa do Brasil contra o Corinthians, ele podendo ser campeão e sendo titular. E outra coisa que tem que destacar, né, todo jogador que tem o psicológico para passar o momento difícil que ele está passando, né, e ir para uma partida. Normalmente, e é compreensível quem não consiga ir jogar. É, e assim, independentemente de qualquer versão que tenha surgido, proximidade, não proximidade, o ideal é a gente respeitar e não se meter nisso, né, gente? Ah, não sei o quê, aí na concentração ele fez um vídeo com o Arrasco jogando uma tampinha assim no copo, aí muito maneiro, aí o pessoal ama e olha que luto. Gente, isso não é problema nosso, a gente tem que respeitar um pouquinho a dor. Cada um sabe de si. Cada um sente a dor do jeito que sente e reage de uma forma, enfim. Voltando a falar de bola, esse cartão do João Gomes, pô, peraí, bota na tela pra mim, você que deu uma descascada hoje lá. Nem falta foi pra mim. Aí é mesmo. Ele pisa na grama. Aí a gente pode entrar numa outra discussão, ah, as outras faltas que ele fez ele poderia ter tomado o cartão, aí é um outro debate. Uma coisa é uma coisa. Exatamente. Mas esse lance aí, pra mim, nem falta foi. E pra mim, quem dá o cartão pro João Gomes nesse lance é o Renato Augusto. Claramente. Olha, ele pisa no chão. Ele pisa na grama. Na grama. Ele pisa na grama, pô. Ele pisa na grama. E aí no lance seguinte, o Fausto Vera pisa no Rodinei e não põe o cartão. E outra coisa, é aquilo que você falou, que você não gostou da pressão que o árbitro deixou que os jogadores fizessem em cima dele. Porque ali é o banco inteiro junto com o Renato Augusto e aí é marcado o amarelo pro João Gomes. Olha o auxiliar do Vitor Pereira. Olha o papelão que esse cara tá fazendo. Agora, não sei se vai mostrar aí o segundo lance. No segundo lance, cabe o amarelo sim. Que aí é uma falta um pouco até mais dura. É uma falta mais dura. E ele já tinha feito uma no início no Roger Guedes. Ah, é essa aí. É essa aí, se ele não tivesse o amarelo e o cara desse o amarelo? Isso. Compreensível. Foi a famosa compensação. Exatamente. É isso aí. É isso aí. É, isso é uma falta de antejugo, né? Das três fotos que o João Gomes fez, no meu ponto de vista, ele tomaria o cartão amarelo em alguma delas. É, eu também acho. Ele tomaria. Menos nessa primeira. Menos nessa que ele tomou. Menos nessa que ele tomou. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Ó, o João Gomes é tímido, é um menino que fala pouco. Nas entrevistas coletivas, às vezes, ele fica até nervoso na zona mista. Mas ele desabafou. É. Olha o que o João Gomes fala no Twitter logo após o João. Além da mãe dele, dona Gomes, ele também. Abrindo aspas para o João Gomes, para você printar agora e botar no seu grupo aí para justificar por que ele está bolado. Grupo da família, grupo do colégio. Horrível. Sem critério. Tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão. Isso mostra que não está preparado para apetar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a irresponsabilidade de tirar um jogador da final. No maior pick, Carlos Alberto, quando jogava, desabafou, jovem. Não, desabafou. Mas aí, nesse desabafo, ele está falando do lance do Fagner. Isso. Porque nos outros lances, ele não tem razão de dar esse tipo de desabafo. Porque os outros lances, como a Amêndola falou, ele tomaria o amarelo de qualquer forma. Não, eu concordo. Eu acho que é mais esse lance do Fagner que ali a gente realmente concorda com esse texto. Então o juiz errou porque deveria ter expulsado ele. Não. Não acho. Não acho. Mas aquele lance era para amarelo? Aquele é para amarelo. Pelo erro do juiz, normalmente expulsaria. Sim. É isso que o GV está tentando... Ah, não, não. É porque, no meu ponto de vista, a falta que ele tomou o amarelo não era para amarelo. Não, jovem. Não estou falando isso. Mas o que você falou está certo. Todo mundo concordou nisso. Isso. Ele pisou no chão. Isso. Mas se ele já tinha amarelo naquele lance... Naquele lance, ele seria expulso. É, mas aí... Então ficou barato para ele. Mas aí eu não sei. Eu não sei. Ficou barato. Eu não sei se eu daria o segundo amarelo nesse lance do Fagner. O segundo é expulsar o cara. Mas um não pode ser condicionado a outro, Flávio. Mas eu acho que tem peso diferente. Eu acho que a arbitragem usa isso. Eu não estou entendendo. Eu acho que a arbitragem usa isso, pô. Eu acho que a arbitragem usa isso. Mas é uma prática... Eu te afirmo. Se ele não dá o cartão nesse lance que ele deu, e o João Gomes logo depois faz essa falta, ele dá o cartão amarelo ali. Exatamente o que a gente está falando. Então, mas é isso que eu estou te falando. Você acha que ele pipocou, então? Exatamente. Eu acho que condiciona. Eu acho que o fato do árbitro já ter dado o amarelo para ele condiciona ele não ter dado o segundo amarelo. É isso que eu estou falando. Na letra fria da lei, do regulamento, não pode existir compensação, certo? É, existe. É igual, se o Carlos reclama eu dou vermelho, se o Clebom reclama eu dou amarelo. Isso não pode... Existe, claro. Existe. Né? O Felipe Melo dá um carrinho, o cara já vende amarelo. Se é um bonzinho, sei lá quem é um bonzinho aí, ele releva. Sim. Na letra fria da lei não é isso que ele diz. Mas, então, ele desabafou e eu concordo com ele, com esse desabafo. Palavras pensadas. Mas, assim, até ficou barato porque poderia ter tomado o vermelho naquele lance. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu? Um beijo e aquele abraço. Um beijo e aquele abraço. Passeful.